E aí pessoal, sejam bem-vindos ao episódio onde batalharemos de verdade contra o campeão imbatível Leon na Liga Pokémon. Essa batalha definirá o rumo desse torneio e quem será o próximo líder de todo o torneio e quem... Vocês entenderam, quem será o grande campeão? E aí vai ela, e aí vai ele. Dois grandes treinadores. Um enfrentando o outro nesta sessão da tarde. Minhas partidas sempre ficam lotadas, mas... Eu nunca vi uma plateia tão animada assim. Todos aqui sabem o que você fez por nós essa semana, Ian. Eles sabem que você foi quem capturou o Eternatus e salvou o futuro da região de Galar. Uma verdadeira heroína. Que batalhou ao lado dos Pokémon lendários Aecian e Zamzena. Eu não poderia sonhar em um melhor desafio para poder aumentar a minha streak de vitórias. Ah, e você ainda adicionou o Eternatus na sua equipe. É, eu adicionei. Eu achei que eu ia levar um pau, então eu quis garantir, né? É o maior desafiante usando um Pokémon extremamente poderoso, não é? É. Desculpa se eu estou apelando. Agora você me deixou animado. Vamos nessa, Ian. Façamos essa partida de final entrar na história de Galar. Não! Essa partida mudará Galar para sempre! Ok. Eu gostei de como você fala. Nós teremos o momento de campeão aqui! Ok, vamos lá. Essa cena parece que está se repetindo desde a última vez, só que... Sem o Rose nos atrapalhando. É! Aí sim! Vamos lá. Ali, eu me mostro tudo o que você tem! Eu não acredito que esse dia finalmente chegou. Tudo se resume a isso. Holy shit! Que irado, cara! Ele tirou a carpa só para lançar o Pokémon. O quão sinistro é isso! É tarefa do campeão animar toda a plateia! É, você fez isso com muita maestria agora, Leon. Eu tenho que admitir. Ok, vamos começar com o Powerball. Ele tem mais agilidade do que eu. Droga, será que isso vai dar dano nele? Provavelmente não, não é? Eu já comecei perdendo um dos pepês do Powerball. Isso é mal. Tá legal, vou usar mais uma vez. Eu não tenho medo. Ele não vai poder se defender agora, então... Toma essa, Leon! Gostinho do meu golpe mais poderoso! Um golpe super efetivo! Eu não esperei ali a nada menos da sua equipe. É, que bom que você aceitou isso. E um nono crítico! Ha! Foi uma boa! Eu aceitei um crítico e um super efetivo no mesmo... Ah, tá, entendi. Ok, isso foi engraçado. É, vocês viram? Eu estou com os Tornaros ali, eu sei. É minha apelação, mas... Fazer o quê, né? Ele... Ele é forte. E eu quero experimentar ele. Bom, vamos trazer o Abramon Snow aqui. Ver qual é dele. Quanto de dano que ele consegue infligir no campeão dos campeões. Mesmo estando em nível bem baixo comparado aos outros. Axoros, eu acho que era exatamente esse. Era Pokémon tipo dragão. Perfeito pro Abramon Snow. E Leon, eu sinto muito mais. Desde que eu tive que enfrentar o seu rival, Rayran. Eu estive melhorando e deixando cada vez mais forte o meu Pokémonzinho aqui com força contra tipo dragão. Então, eu quero ver você segurar essa! Olha só pra isso, cara. Eu estou destruindo o campeão imbatível. É ridículo. Ok, eu não vou pegar level dessa vez. Eu vou continuar usando o Blizzaria, porque... Aliás, o Blizzard... Porque... Meu Deus, eu desviei duas vezes o ataque dele! Leon, eu sinto muito. Isso deve ser muito triste pra você, cara. Mas aí está. Eu não quero deixar isso fácil pra ele de jeito nenhum. Então... Eu não vou tentar usar outro golpe que é mais fraco e correr o risco dele usar um Full Restore. Sempre acontece comigo, então... Vamos só continuar usando o melhor que nós podemos aqui. Dragapult. Ah! Bom, o nome dele é Dragapult, né? Então, eu acho que eu posso manter o Abramon Snow e dar bastante dano. Eu espero. Vamos lá. Ele é nível 62, entretanto. São nove níveis a mais do que Abramon Snow. Eu vou tentar usar o Blizzard de novo. Clamethrower. Por favor, aguenta firme. Eu acho que ele não vai aguentar isso. Droga! Eu sabia, cara. Ele tem mais agilidade e me ferrou muito. Ok. Você me pegou nessa, Lio, mas não vai acontecer de novo. Eu tenho vários Pokémon aqui prontos pra acabar com você. Eu não queria ter que apelar pro Eternatus ainda. Então... Talvez o Gorducho... Ele pode ser útil aqui. Eu não sei. É um tiro no escuro, mas... Vamos ver o que ele é capaz. Se eu tiver mais agilidade do que esse cara, eu já vou estar saindo... Na vitória. É, eu sabia que eu não tinha. Droga! Será que ele aguenta isso? Holy shit! Ok. Ele aguentou, mas não na melhor das situações. Super Power agora. Ui! O que? Isso não afeta ele? Só pode estar brincando. E por que a cauda dele é transparente? Isso não faz o menor sentido. Ai, Sony Edge. Clamethrower. Ai, droga. Já era pro Gorducho, não é? Minha nossa, cara. Ele tá limpando os meus pokémons só com esse carinho. E parou de chover também. Ai, que droga. Ok. Eu não tenho escolha. Cinderace. Entre em campo e acaba com ele. Mostra pra ele quem é que manda. Você tem o mesmo nível que ele, não é? Era 68? É. E eu acredito que... Droga, cara. Eu vou ter que usar um bounce. Ele tem mais agilidade ainda assim. Mano, não brinca comigo. Cara, isso dá muito... Isso vai dar muito ruim, cara. Se eu errar isso, vai ser o meu fim. Por favor, Cinderace. Por favor, você tem que acertar isso. Tem que dar hit kill nesse cara. Shadow Ball. Ah, não. Ok. O Ball você tem que... Droga! Ok. Isso é muito, muito mal. Eu vou tentar o Power Ball. Pelo menos eu tenho mais chance de... De acertar e... Ainda assim, vai dar um bom dano, eu acredito. Porque é o Power Ball. Não tem como não dar um bom dano. Você só pode... Tá de brincadeira comigo. Não, 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 não. Eu só tenho mais três Pokémon. Eternatus, é hora de... De arriscar tudo aqui. Você vai ter que fazer a festa contra esse cara. Leon, eu não queria ter que chegar a esse ponto. Mas você me obrigou. Vamos lá. Ele tem fraqueza do dragão. Perfeito. Dynamics Cannon. Esse golpe eu ainda não testei, mas parece ser muito forte. Holy shit. Ele também é forte. Ele tem golpe tipo dragão. Ah, Dynamics Cannon, por favor. Holy shit. Olha só pra isso. Toma essa, Leon. Por favor, por favor. É. Menos um. Ou melhor, menos três. Finalmente uma janela, cara. Ah. Eu não acredito. Eu preciso ressuscitar o Sin Race o mais rápido possível. Mr. Mime? Ah. Eu acho que o Corv, né? A gente pode fazer a boa aqui nessa batalha. Só porque eu quero ter ele numa batalha. Vamos lá, amigão. Mostra o seu valor aqui. Eu vou ter que curar o Sin Race. Então, talvez você sirva pra isso também, como sempre. Mas... Eu acho que não. O Mr. Mime é tipo fada, não é? É fada e gelo esse daí? Eu acho que é. Não. Esse daí deve ser só tipo fada. O gelo é outra coisa. Então, Steel Wing. Exatamente. Isso vai dar um bom dano nele. Maravilha. Não foi hit kill, mas ainda assim... Foi um ótimo dano. Tô muito satisfeito. Aí vem ele. Isso não deu dano. Ah, isso me deixa confuso. Ok. Mas vocês me conhecem muito bem. Eu não vou recuar só por causa disso. Eu vou aproveitar esse turno, então, que ele tá confuso. Pra dar um Max Revive no Sin Race. Porque eu sei que eu quero ele aqui nessa batalha. Custe o que custar. E ok. Sin Race vivo. Thunderbolt agora no Mr. Mime. Aguenta firme. Corv Nights. Ok. Talvez eu ainda esteja tonto. Então... Ah... Eu vou tentar lutar de qualquer forma. Por favor, não se ataque. Por favor, não se ataca. Por favor, não se ataca. Ah... Ok. Maravilha. Menos outro. Eu acho que ele só tem mais dois Pokémon. Temos uma bolsa só, só aqui, pessoal. Eu queria contar a vantagem logo, mas... Está 4 a 2. Por enquanto, em número de Pokémon. Ah... Espera. Se eu não me engano, esse Pokémon que ele vai usar... É a terceira evolução... Do Sobol? Seria interessante trazer o Sin Race aqui, mas não. Eu vou trazer o Drysnow. Água contra água. Eu sei. Mas... O Drysnow que eu tenho aqui de melhor por enquanto. Eu não tenho nenhum Pokémon elétrico. Eu acho que a fraqueza de água é elétrico. Então... É... Eu sinto muito por isso. É, exatamente. Intelel... Intelel. Cara... Vai ser uma honra dar uma sorra em você. Não com o Drysnow, é claro, mas... Vamos ressuscitar todo mundo que eu posso aqui agora. O Ebron Snow... Ele consegue fazer um estrago em você... Se eu conseguir o turno dele com o Woodenhammer. Eu vou tomar um bom dano nisso. Meu Deus, cara. Não tem como. O nível de diferença é... É ridículo. É muito ridículo. Eu vou aproveitar esse turno pra curar o Corvinat. Aliás... Talvez eu possa reviver o Gorducho só por precaução. Que é... Eu quero ter todos os Pokémon vivos, tá legal? O Drysnow vai ser, infelizmente, sacrifício, mas... É... Olha só. Pelo menos ele tá sendo a última batalha. Ele tá servindo como holder pra eu poder curar os outros Pokémon e ressuscitar eles. Tá legal. Agora... É a vez do Ebron Snow. Com um golpe de tipo planta. Pra acabar com essa farra aqui agora. Leo, sinto muito, mas... Você tá pra sentir na pele qual é a dor do Woodenhammer. Vou te dar com exclusividade quais são todos os meus melhores ataques aqui, então. Sinto meu melhor ataque de planta por enquanto. Assim que minha agilidade colaborar comigo. Vamos lá, Snow... Aliás... É... Abre o meu Snow. Mostra pra ele. Faz a boa, cara! Isso não deu hit kill. Droga! Bom, já é um começo. Os iniciais nunca... Aliás... O inicial do Hopi sempre toma hit kill. Então, mas parabéns, Leon. Você já conseguiu superar o teu irmão. Não é muito difícil, mas... Uau! Ok. Esse tiro me deu muito dano. Mas não tão dano quanto o Woodenhammer. É! Mas você já experimentou também qual é o meu golpe mais forte. Não é o Powerball? Eu sei. Eu só tô te mostrando. Por que que eu serei o campeão dos campeões aqui agora? Você só tem mais um Pokémon. E eu acho que sei muito bem qual é ele. Todo mundo aqui sabe, não é? O Leon vai enviar o Charizard. Era essa a hora que eu estava esperando. É essa a hora que nós iremos enviar o nosso Cine Race. E por mais que os dois sejam tipo fogo, eu não tô nem aí. Isso vai ser incrível. E não teria um desfecho melhor pra essa batalha, se não o meu Pokémon inicial. Eu ainda não acabei aqui. E nem eu, Leon. E nem eu. Tudo só acabou de começar. Agora que as coisas ficaram interessantes. Mostra pra mim do que que o seu Charizard é feito. Cara, eu nem acredito que chegou essa hora. Finalmente, o meu Pokémon inicial vai entrar em Dynamics para enfrentar o grande campeão, Leon. Com o seu grande Charizard. E eu sei que pode ser um pouco loucura eu estar fazendo isso. Eu vou deixar o meu Max Flare pra depois. Eu vou por algo mais seguro. Eu vou mostrar pra você o que o Charizard pode fazer. É a hora do Gigantamax. Uou, isso é covardia. Você antes usava a Dynamics. Por que que você vai usar a Gigantamax agora contra mim, Leon? Isso não é justo. Ei! Tá legal, tá legal. Eu já tô acostumado a ir contra a Gigantamax. Pode mandar, cara. Que seja. Vamos lá. Scenorace. Mostra pra ele o que que a gente é feito também. É a hora do Dynamics. Agora sim, estamos de igual para igual. Como eu disse, ele vai usar o Max Rockfall. Isso é o que dá mais dano no Scenorace. É a fraqueza dele com toda certeza. Minha nossa. Eu quero manter ele vivo nessa batalha. Com isso que custar. Então, como eu disse... Ai, não. Como eu disse, eu quero manter ele vivo. Aliás, eu quero começar com um golpe mais seguro de que... Isso não deu dano nenhum. Eu não acredito. Eu achava que isso fosse dar mais dano nele, mas... Que droga, cara. Pelo menos eu aumentei minha agilidade, mas ainda assim eu tô meio dano. Eu não quero arriscar... Perder isso daqui no próximo turno. Isso vai ser mal. Ah! Eu quero muito usar o Max Flare. Eu vou ter que usar o Max Strike por enquanto e contar com a sorte de que ele não vai me derrotar no próximo turno. Isso vai ser muito arriscado, mas... Ok. Ele tomou um bom dano. Eu só quero preparar ele para o que está por vir. Eu estou com mais agilidade agora, ele com menos agilidade. Eu tenho que sobreviver. Isso é todo custo. Por favor! Ok. É isso. Eu vou tomar um pouco de dano para essa tempestade, mas... Não é nada comparado ao dano que eu vou dar agora. Como eu disse, eu guardei o melhor para o último. Eu sei que pode parecer um pouco loucura, um pouco de idiotice até o que eu vou fazer. Usar um golpe tipo fogo, quanto o Pokémon tipo fogo, como Charizard. Mas eu quero mostrar para o Linho. Quem tem o melhor golpe tipo fogo aqui? Minha nossa! Eu sabia que eu ia dar multidano, mas... Finalizar ele com um terço de HP... Longe de mim de pensar isso. Um bom trabalho, Cinderace! E com isso, nós derrotamos o imbatível campeão, Leon! E nos tornamos líderes de ginásio. O melhor. A minha hora como campeão acabou. Mas que momento de campeão foi esse, não é? Muito obrigado por todas as batalhas que eu já tive. Agora nos tornamos campeões de Galar. Meus parabéns, Leon! Você derrotou até mesmo um campeão imbatível! Te fazendo assim a nova campeã da região. Você se tornou uma treinadora de primeira. E eu ofereço a você os meus parabéns. E agora que você cresceu tanto, talvez seja a hora de eu começar a cuidar de mim mesmo. É hora de nós adultos estarmos melhorando daqui pra frente, pelo bem de todos que estão por vir. E você, o que você deveria fazer é acreditar em si mesma e em seus parceiros Pokémon para criar um futuro brilhante para que todos possam ver. População de Galar, aqui está a nova lenda diante de seus olhos. A campeã é ela! Eu aposto que vocês não imaginam o futuro que essa criança irá trazer para nós. Eu mesmo não consigo. Vamos esperar para ver juntos! Atenção de Galar, aqui está a nova lenda diante de seus olhos. Atenção de Galar, aqui está a nova lenda de seus olhos. Atenção de Galar, aqui está a nova lenda de seus olhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto